Olá, assista hoje aqui no TVL Notícias. Comandante do Corpo de Bombeiros explica aos vereadores a impossibilidade de instalar uma base operacional no bairro da Velha. Parlamentar visita a empresa de tecnologia em franco desenvolvimento em Blumenau. Projeto de lei que institui o Programa de Educação e Saneamento no município de Blumenau recebe parecer favorável nas comissões permanentes da Câmara. O TVL Notícias está no ar com os principais destaques da Câmara e da comunidade. O Legislativo Municipal realiza nesta quinta-feira uma sessão solene em comemoração aos 20 anos da Câmara Mirim de Blumenau. A reunião ocorrerá a partir das 19h e será aberta à comunidade. Na próxima segunda-feira, a partir das 19h também, acontecerá a última sessão ordinária Mirim, com a realização da diplomação dos vereadores mirins eleitos para a Legislatura de 2020. Os dois eventos serão transmitidos ao vivo pela TV Legislativa. Acompanhe agora os destaques das comissões permanentes da Câmara. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou na reunião desta terça-feira, dia 26, 11 projetos de lei e um substitutivo global. Os vereadores deram um parecer favorável a oito matérias. A lei de minha autoria, a lei de linha limpa, já está em funcionamento na cidade de Blumenau, onde organiza, de um certo modo, aquela bagunça que acontece aí entre os postos, da telefonia, das TVs da assinatura. E a ideia desse encaminhamento que nós fizemos foi modificar essa legislação para que nós pudéssemos incluir, no que diz respeito à Rua 15, que nós temos cabeamentos subterrâneos, onde eles estão extremamente, de um certo modo, desorganizados, muito embora a gente não consiga visualizá-lo. Foi uma reclamação, inclusive, dos lojistas, onde eles não conseguem ter uma internet por velocidade, uma vez que existe uma bagunça, todos foram lá e passaram o cabeamento, e a gente precisa organizar. Os cabos que estão em funcionamento, os cabos que não estão em funcionamento, precisam ser retirados. A CCJ ainda votou favorável ao projeto de lei do Poder Executivo, que institui o programa de educação em saneamento no âmbito do município de Blumenau. O Executivo Municipal encaminhou hoje a Câmara de Vereadores, na verdade foi analisado hoje pela CCJ, pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores, um projeto que criou um programa no âmbito do município de Blumenau, no sentido de educar as crianças, educar os escolares sobre o saneamento. Então é mais uma ação importante para o desenvolvimento da educação, da cultura e, fundamentalmente, da saúde no município de Blumenau. A Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização analisou na tarde desta terça-feira 11 proposições. Todas as propostas receberam parecer favorável e seguem tramitando nas demais comissões. Destaque para o Substitutivo Global, que trata de um aditivo para o Fundo do Bem-Estar Animal. Foi aprovado este ano aqui nesta Casa Legislativa o fundo, e aí este ano já foi incluso R$ 25 mil no fundo para este ano, e já foi incluso, inclusive na LDO, para o ano que vem R$ 100 mil no fundo do Bem-Estar Animal. Então cabe passar pela Comissão de Finanças, pode ter certeza que a gente avaliou com muito carinho, com muita calma, passou pelas comissões e nós avalizamos a aprovação deste recurso de R$ 25 mil para o Fundo do Bem-Estar Animal já este ano e R$ 100 mil já para o próximo ano. Orçamentariamente já está pronto para o ano que vem R$ 100 mil e agora, obviamente, esperar os recursos entrarem no fundo para que possa ser usado para o Bem-Estar Animal. Parlamentar visita a empresa de tecnologia em franco desenvolvimento aqui na cidade de Blumenau. O vereador Silvio Zimmermann visitou a empresa Linclus Soluções e Software. Ela atua no desenvolvimento de sistemas de logística de transporte e está crescendo a cada dia. Atualmente, a Linclus possui 110 funcionários e a meta para o ano que vem será alcançar 200 colaboradores. Temos aproximadamente sete anos de desenvolvimento de empresa, mas de mercado, efetivamente, são cinco anos. Os dois primeiros foram apenas de desenvolvimento das soluções e, em janeiro de 2014, iniciamos a comercialização do primeiro produto, que é um software de gerenciamento de transportes para empresas embarcadoras. E ao longo dos anos, crescido bastante? Bastante. Temos feito taxas, se comparado a 2017 e 2018, de mais de 200% de crescimento ao ano. Durante a visita, o vereador Silvio conheceu toda a estrutura da empresa, que está preparada para atender as demandas do mercado e preparada também para ampliar sua estrutura para 2020. Os planos são de permanecer, ampliar a atuação e, sobretudo, desenvolver a região profissionalmente falando aqui em Blumenau. Você conheceu conosco aqui, já estamos ampliando a nossa estrutura, estamos prevendo um bom aumento do número de colaboradores para os próximos dois anos, de faturamento e de crescimento também. Estimamos quase que dobrar o tamanho da empresa novamente agora em 2020. São duas dobradas de tamanho, digamos assim, em 2021 e em 2021, mais uma vez, dobraram de tamanho. O vereador Silvio Zimmermann adiantou que se surpreendeu com o tamanho da empresa e falou da importância do apoio para empreendimentos como Alincruz, que gera riqueza, emprego e renda para o município. Eu vim colocar o meu mandato parlamentar à disposição da empresa e cada vez que nós visitamos uma empresa como essa, ficamos impressionados com a capacidade empreendedora, com a capacidade de trabalho, com a capacidade produtiva de Blumenau. Essa empresa aqui que trabalha com o software de logística, dá apoio a grandes empresas no seu transporte de mercadorias. Em todo o trabalho de logística, ela acaba impactando milhares e milhares de brasileiros todos os dias. Toda vez que alguém vai ao supermercado, compra um produto, faz alguma encomenda, está passando pelo software, por uma solução desenvolvida aqui em Blumenau por essa empresa. De fato, é muito impactante. Então, nós temos que valorizar, apoiar, colocar o mandato à disposição para que esse tipo de empresa continue crescendo. Uma empresa que tem aproximadamente sete anos de idade, sete anos de trabalho, tem mais de 100 funcionários, 100 colaboradores, com perspectiva de crescimento e impactando tantos brasileiros diariamente. Então, nós temos que valorizar e parabenizar o trabalho dessas pessoas. O vereador acompanha Jogos Escolares da Juventude e destaca a importância de Blumenau sediar o evento. Até a próxima sexta-feira, Blumenau é a cidade-sede dos Jogos Escolares da Juventude. A competição, que iniciou no último dia 17, reúne alunos atletas nas categorias pré-mirim e infanto-juvenil, em 14 modalidades, representantes de milhares de escolas públicas e privadas do país. É uma interação muito legal, porque você conhece muitas pessoas novas, as oficinas todas. Assim, compartilhar o esporte, os conhecimentos gerais, isso é o legal da competição. Essa atitude de compartilhar e trabalhar em equipe, um todo um só. Única modalidade coletiva de Blumenau nos Jogos, o vôlei da Escola Barão foi destaque, vencendo as cinco partidas da competição. É muito legal a gente ver crianças do Brasil inteiro, jovens do Brasil inteiro, conhecendo a nossa cidade, gostando da nossa cidade, vivenciando um pouquinho da nossa cidade. Então, isso é muito gratificante. E para os nossos jovens também é muito importante. Não só na parte esportiva, mas como cidadãos, participando de um evento, conhecendo outras culturas. É um evento realmente muito legal, uma participação muito boa da nossa cidade. Bronze de badminton no Panha em Lima, a pioriense Jaqueline é uma das atletas brasileiras que sonha com os Jogos Olímpicos. Em Blumenau, Jaqueline Lima é embaixadora dos Jogos Escolares da Juventude. Estou muito feliz de estar aqui prestigiando o evento, acompanhando a minha irmã que está participando, que ela é bem novinha, começou agora. E eu estou aqui dando uma força para todos e todo mundo se saiu muito bem, está recebendo medalha, principalmente o pessoal do Piauí, que teve um bom desempenho, um resultado bem grande e está todo mundo levando medalha para casa. Eu estou na corrida olímpica e eu espero classificar e chegar nas Olimpíadas para fazer o meu melhor e eu estou treinando para isso. O evento é organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro com apoio da FESPORT e da Prefeitura de Blumenau. Os jogos estão sendo realizados no SESI, Ginásio do Galegão e nas quadras adaptadas do Parque Vila Germânica. O vereador Iens Mantal parabenizou a organização, alunos, atletas, técnicos e dirigentes envolvidos na maior competição escolar do país. Isso representa não só o turismo do esporte, mas representa que temos aqui atletas que vão ser os nossos representantes daqui a pouco a nível de competições internacionais. E quando temos equipes, inclusive a Barão, que representa o Estado e apresenta a nossa cidade, ficamos orgulhosos das suas participações também. E Blumenau que se destaca através dos Jogos Abertos, campeão mais uma vez, há mais de 42 vezes, com certeza também nós da Câmara criamos o título e a comenda Rodolfo Sistrein que vem ao encontro de estimular e reconhecer esses atletas. E aqui oportunizamos essas quadras lindas, esses espaços que em outros momentos chegam a ser pista de dança para a Oktoberfest e agora com certeza vira uma quadra multiuso, que possamos aqui ter vários esportes, inclusive vôlei, inclusive pela altura que tem, para que aqui possa ser destacado. Então, por isso, fico muito feliz, parabenizo o prefeito municipal, a Secretaria de Turismo e do Esporte, a nossa Fundação Municipal, por esse encontro nacional que possamos ser referência e quem sabe, quiçá, possamos ter grandes atletas nos representando a nível internacional. E mais uma edição do Mutirão de Castração Animal vai acontecer aqui na cidade, nos dias 6 e 7 de dezembro. O evento será promovido pelo Instituto Bem Animal e tem o apoio do vereador Bruno Cunha. O local do evento será ali na Paróquia Santo Antônio, na rua Amazonas, no bairro Garcia. E quem tiver interesse, basta entrar em contato pelo número do telefone que está na sua tela. Assista a seguir. Comandante do Corpo de Bombeiros explica aos vereadores a impossibilidade de instalar uma base operacional no bairro da Velha. A empresa de Blumenau doa cortinas para todas as escolas municipais da cidade. Vamos agora a um breve intervalo. TVR Notícias volta daqui a pouco. A Câmara de Vereadores de Blumenau Independência e Transparência, cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVR Notícias. Agora você acompanha o resumo da sessão ordinária desta terça-feira. Na sessão ordinária desta terça-feira, dia 26, o Tenente Coronel Luciano Mombelli da Luz, comandante do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, ocupou o espaço da Tribuna Livre para explicar aos vereadores a impossibilidade de instalar uma base operacional no bairro da Velha Grande. Eu estive aqui a convite do nosso vereador Zeca Bombeiro para conversar um pouco sobre a instalação da base operacional na Velha, que é um pleito que desde que eu assumi o comando do Batalhão tem sido feito com frequência. Porém, nós ainda não encontramos um local adequado. Estivemos junto com a Prefeitura Municipal procurando um terreno para construção e não conseguimos nesse período. Não há nada que seja adequado e disponível. Nos foi até ofertado pelo vereador Adriano Pereira a possibilidade de nos instalarmos junto com o SAMU em um galpão que eles estariam alugando para uma base, uma viatura básica. Porém, entendemos não ser adequado. Nós queremos nos instalar quando realmente tivermos uma condição adequada para o nosso efetivo, que tenha conforto e que seja realmente uma instalação que não seja provisória e definitiva, que o provisório acaba sendo definitivo. E, dessa forma, nós também não conseguimos ainda achar o espaço adequado. Temos interesse em instalar, porém também não temos agora, no exato momento, efetivo. Haja vista que, talvez, há uma grande chance, em virtude da chegada da Operação Veraneia, agora no mês de dezembro, nós temos que ceder algum efetivo para o litoral e, por conta disso, nós já tenhamos que fechar a base operacional do Garcia, como ocorre em outros anos. Entendemos que a dinâmica operacional do município, nesse período, em virtude das férias escolares e do próprio verão, o pessoal deslocar para a praia, que não vai trazer tanto prejuízo operacional. Então, se for determinado o comando, nós fecharemos o Garcia e a gente não consegue instalar a base da velha. Haja vista, não temos o local adequado e, muito menos, o efetivo adequado para isso. Nos pronunciamentos, o vereador Zeca Bombeiro enalteceu as diretoras eleitas que pretendem apresentar novas propostas de gestão nos CIs do município. Estive conversando com duas diretoras eleitas dos CIs, lá da região norte, uma é a Andréia, do CI Tereza Augsburger, ali na rua Sérgio Vestro, do lado do Top, no Salto do Norte. E ela me colocou de não só ela ser eleita como diretora para assumir dia 20 de janeiro do ano que vem, mas das preocupações dela e das mudanças que ela pretende levar para a Secretaria da Educação para estar mudando nos CIs, como, por exemplo, para atividade esportiva, ter mais atividade esportiva, porque as crianças hoje de 3, 4, 5, 6 anos já estão interagindo e mexendo com o celular. A preocupação dela, como diretora e direção do CI, das crianças estarem interagindo e mexendo no celular tão novas e tão cedo, falou muito bem a diretora, tão cedo. Então, eu gostei da preocupação dela de querer mudar realmente algo nos CIs, de estar mudando, de estar interagindo mais com as crianças, de fazer com que as crianças não fiquem só lá desenhando, pintando, escutando historinha, vendo televisão, mas sim fazendo mais atividade física e trazendo essas crianças para o mundo ativo, para o mundo real que nós vivemos hoje. Parabéns para a diretora André, para todas as diretoras que têm essa mesma linha, esse mesmo foco de pensamento. Adriano Pereira criticou a tramitação dos projetos do Executivo, que entrou em regime urgente e urgentíssimo. A regulamentação fundiária foi outro tema abordado pelo parlamentar. Algo que não anda, que não está funcionando, nós fizemos parte da frente parlamentar da regulamentação fundiária aqui nesta casa e nessas reuniões aqui, quando chamamos os responsáveis por esta pasta, têm sido improdutivas. Então, nossas cobranças vão ser realmente intensificadas, aumentar as cobranças e vamos chamar todos os envolvidos, secretarias que têm relação com essa questão da regulamentação fundiária para uma conversa séria aqui nos próximos dias, para ver se começamos a avançar nessa questão aqui no nosso município. Também abordamos a dificuldade de se continuar vindo para essa casa os projetos em regime de urgência urgentíssima, temos que acabar com isso. Não é possível que a gente tenha que votar em projeto que a gente não consegue nem ler, não consegue nem ver o conteúdo, enfim. Então, isso é um absurdo, o governo não aprende, continua mandando esse tipo de projeto aqui para esta casa. Então, a gente tem combatido isso aqui também. Entre as agendas de final de semana também que a gente destacou, participação em diversos bairros, diversas comunidades, realmente continua o nosso trabalho de presença constante nos 35 bairros da nossa cidade, reuniões, conselhos, associações de moradores, eventos diversos, ruas, pé no bairro, realmente como a gente tem o nosso projeto, inclusive, que é o que eu acho muito importante, além do nosso trabalho de legislar, fiscalizar, nossos trabalhos internos aqui da Câmara de Vereadores, de atender a população aqui, é estar na comunidade sempre de segunda a segunda. O presidente, vereador Marcelo Lanzarim, lembrou de quando foi secretário municipal de saúde. Naquela gestão, foi criada a gerência de planejamento e captação de recursos. Eu tenho conversado com o secretário de saúde e espero, sinceramente, que a gente avance, ele tem demonstrado sinal nesse sentido, é que nós possamos resgatar o que à época foi a gerência de planejamento e captação de recursos, que foi a estrutura que nós implantamos enquanto eu tive a oportunidade de ser secretário de saúde, que foi responsável pelo cadastro de mais de 10 milhões de reais em projetos no Fundo Nacional de Saúde ao longo de quatro anos. Essa estrutura, infelizmente, se perdeu ao longo do tempo e o nosso objetivo é que isso seja resgatado através de uma coordenadoria, que nós tenhamos novamente essa estrutura dentro da Secretaria de Saúde e não mais na estrutura da Secretaria de Gestão Governamental, que divide todos esses processos com todas as outras áreas do município. E nós entendemos que na Secretaria de Saúde, pela especificidade, pela experiência positiva que nós já tivemos, é importante isso que essa estrutura esteja lá, que essa estrutura volte a atuar como uma gerência, uma coordenação específica de planejamento e captação de recursos. E a Câmara de Vereadores de Blumenau realizou, na noite de terça-feira, uma sessão solene para a entrega das comendas do mérito Fritz Miller e Rodolfo Sestrem. Foram homenageados cinco atletas, destaque no desporto e para-desporto no município, além de duas personalidades envolvidas nas áreas da educação e também da cultura. A solenidade completa você poderá acompanhar no YouTube da TVL ou em reprise pela TVL Legislativa no próximo sábado, às 21h15. A empresa de Blumenau doa cortinas para todas as escolas municipais da cidade. A assinatura do termo que vai possibilitar a doação entre a empresa Bela Janela e a Prefeitura de Blumenau aconteceu no gabinete do prefeito Mário Wildebrand. As doações acontecerão já a partir do ano que vem. Mais uma vez, o Beto, através da Bela Janela, tem sido parceiro da cidade, já foi parceiro inúmeras vezes agora com a educação, nos ajudou enquanto cidade na época da tragédia de 2008, apoiou com caminhões para levarmos mantimentos para o Rio de Janeiro, tem apoiado o casamento coletivo, tem sido parceiro dos clubes de mães através da Secretaria da Família para a Família, ou seja, é alguém que tem o coração desprendido em prol da causa social e da educação. Então, nosso reconhecimento, nosso agradecimento a ele e a toda a sua equipe por esse trabalho em apoio à cidade. A empresa Bela Janela é a maior produtora de cortinas prontas do país. As cortinas serão fabricadas especialmente para as escolas de Blumenau. As doações acontecerão de forma gradativa e todas serão contempladas. Nós optamos por fazer uma cortina que reduz 70% a luminosidade do ambiente, mas é uma cortina de tecido em que ela leva um fio preto dentro da sua estrutura. Isso reduz a luminosidade, não deixando totalmente escuro, mas tira todo aquele excesso de luminosidade que muitas vezes pode prejudicar na sala de aula. E ela será padronizada? Padronizada, inclusive com algumas frases que motivam toda essa área educacional. Essa parceria público-privada foi sugerida pela Comissão de Educação da Câmara, presidida pelo vereador Zeca Bombeiro, que fez a visita ao empresário, bem como a intermediação das doações entre a Bela Janela e a Prefeitura de Blumenau. Esse projeto foi num vídeo que eu assisti lá da Dinamarca, onde as escolas lá, as cortinas, são todas padronizadas justamente para isso, para o aluno no decorrer das projeções de slides, das escolas tudo interligadas, das escolas tudo, vamos dizer, não só estar aprendendo na sala de aula, mas sim cada sala que ele entra e cada sala que ele sai, as escolas são tudo da mesma claridade ou, vamos dizer assim, com a mesma claridade em todas as salas de aula. E nós assistimos aquilo, levei essa ideia para o Beto da Bela Janela. O Beto assistiu comigo, inclusive, o vídeo, disse, olha, a tua ideia é boa, realmente vamos padronizar nossas escolas aqui em Blumenau também, vamos começar por uma, mas vamos fazer todas. Ele fez questão de doar para todas. Então, foi uma ideia do vereador Zeca Bombeiro, mas que partiu, sim, da Comissão da Educação. Tem que envolver os outros vereadores, Marcão. Até porque foi levada essa sugestão em pauta e todos aprovaram. Foi sancionada a lei de acesso a vagas de estacionamento para autistas. Foi sancionada pelo prefeito Mário Uldebrandi a lei de autoria do vereador Alexandre Matias, que determina a inclusão do símbolo do autismo nas autorizações de estacionamento preferencial. A identificação para aqueles que são usuários, por exemplo, dos estacionamentos para deficientes, de que a pessoa autista também é deficiente e precisa ser reconhecido. Naturalmente, às vezes você olha para uma pessoa com autismo e não consegue identificar a deficiência. Por isso, a importância da identificação, inclusive, no próprio material, que vai demonstrar para todos, para a comunidade, e apoiar as famílias que têm pessoa com deficiência para utilizar essas vagas e facilitar o seu acesso ao médico, o seu acesso ao mercado, o seu acesso aos mais diversos serviços. Então, está de parabéns o vereador Matias pela grande iniciativa e favorecer muito esse grupo de pessoas com deficiência. O vereador autor reforça que a lei é mais uma forma de inclusão para as pessoas de transtorno de espectro autista e seus acompanhantes, facilitando, assim, o acesso a vagas de estacionamento. A ideia surgiu justamente dessa dificuldade, que é o autista, o portador de autismo, o seu acompanhante, tem de se locomover e estacionar os carros nas áreas azuis aqui do nosso município, muitas vezes não encontrando vaga ou longe do local onde tem que ir. E a utilização dessas vagas também vai possibilitar o maior conforto a essas famílias. Por isso, eu fiz o projeto de lei, que foi aprovado na Câmara de Vereadores, instituindo que também os autistas e seus acompanhantes possam se utilizar dessas vagas especiais, onde com o cartaz já também com o símbolo do autismo, ao lado do símbolo universal dos eficientes, dando essa possibilidade a essas pessoas portadoras de autismo. Com a lei em vigor, os autistas têm direito a vagas em estacionamentos públicos, privados e na área azul. Hoje, quando a gente para o carro, mesmo a gente tendo o direito, reconhecido porque meu filho é deficiente, né? O fato da deficiência dele não ser visível, acaba que constrange um pouco a gente, né? O pessoal fala, ah, mas você não é cadeirante. Ah, mas ele não tem uma deficiência de locomoção, né? Mas tem, tem sim. É muito difícil você, às vezes, atravessar um quarteirão com uma criança autista porque você não encontrou a vaga, né? Ela pode entrar numa crise, muita gente, o ambiente, às vezes, desencadeia uma crise. Então, a gente ter esse excesso, essa vaga prioritária, é fantástico. E a lei vem para isso, né? A lei a gente já tinha. Mas agora, a garantia do nosso direito, né? Agora, o símbolo vai estar lá, as pessoas não vão mais ter essa dúvida. Ah, está ali por quê? Opa, peraí, está lá o lacinho do autismo, é uma criança autista, é uma criança com deficiência, e ela tem prioridade. Acho que isso faz toda a diferença para a gente, sim. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais. TVR Notícias fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri